Olá pessoal, estou de volta. Achei alguns vídeos perdidos aqui no meu computador e resolvi compartilhar com vocês. Hoje vamos ver um pouquinho do bairro de Chinatown e também do Kensington Market. Bem, vamos começar pela Dunnest Street, que é a parte oeste do centro de Toronto. Aí quando vocês podem ver tem um parquímetro que o pessoal tem que pagar pelo tempo que for ficar estacionado. E no caso, ainda na Dunnest, a gente já está começando a andar no início da Chinatown, que é um bairro chinês de Toronto. Existem outras partes também que tem vários imigrantes chineses, mas essa daí é a mais conhecida em si. A maior concentração de chineses mora aí. Essa aí é uma interseção bem famosa, Spadane é Dunnest. Por aí você vê várias lojas, tem um shopping gigante que é o Dragon. E lá você encontra tudo que for da China, desde ervas até eletrônico e tal. Aí eu estou dando uma andadinha com a Erika, pela Spadane agora. E estou mostrando um pouco da parte chinesa de Toronto em si. E a gente entrando à esquerda, entra aí no Kensington Market, que é um mercado, um mercado não, né? Então, várias lojinhas que tem várias bugigangas, várias brechós, várias lojas com coisas usadas, tipo essa aí, que tem várias coisas de música usada, tipo Elvis do rock das antigas. Tem guitarra, tem violão, tem até umas bicicletas aí fora para vender. O pessoal deixa fora, não tem nem medo, nem nada. É super tranquilo, né? Nesse dia aí estava um pouquinho frio, até o cachorro estar com a manta em cima dele, né? Global Cheese. Mas estava de boa, estava sol. Aí do lado direito tem o Global Cheese, que é bem legal, tem queijos do mundo todinho. Você entra lá dentro e tem variedade imensa de queijos. E aí é a parte que começa os brechós, né? Que a Erika está aí na frente de azul. Queria ir numa loja. Acho que era o Courage My Love. Que a gente vai entrar já já. E é bem legal a arquitetura das casas, como vocês podem ver. E aí fora você vê, ó. Um monte de roupa fora. Roupa usada, né? E tem também roupa nova, também roupa barata, tipo 5 dólares, 10 dólares. Courage My Love. Mas também tem coisa cara, não é só barato, não. A gente pensava que era tudo baratinho, mas não. Tem uns brechós que vende roupa cara, tipo 50 dólares, 90, 100 dólares. Aí é o Courage My Love, que tem um monte de sapato e roupa, jeans e tudo. Eu não me lembro os preços aí, faz um ano que a gente fez esse vídeo, né? Não me lembro muito, mas assim... Era uma loja que não era muito barata, mas tinha várias coisas interessantes aí. Tem ali tudo, tipo essas máscaras aí do... Hensington Market. Tem algumas lojinhas. E é interessante que a arquitetura das lojas são bem diferentes umas das outras. Você pode ver que tem umas lojas mais dark, umas lojas mais pra cima, umas lojas coloridas, outras lojas bem antigas. É bem interessante essa parte de Toronto, né? E aí a gente vê o Aspedine College, que é um cruzamento bem movimentado aí do centro, de Chinatown. E aí na frente a gente pode ver o Streetcar, que é o metrô de superfície de Toronto, né? O TTC. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ver se eu acho mais vídeos aqui perdidos da minha coleção. E quando eu tiver eu posto novamente, tá bom? Valeu, obrigado.